Os Heratlidas de Eurípedes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. As personagens do drama Olal, Coprel Barralto, Coro, Demorfonte, A Virgem Macária, Servo, Alcmena, Mensageiro, Euristeu. Prólogo Olal Há muito tempo tenho a opinião. Um já nasce justo com os vizinhos, outro, de ânimo entregue ao lucro, é inútil a urbe de difícil convívio, mas bom para si. Sei, não de ouvir. Em respeito e honra ao parentesco, quando podia estar quieto em Argos, fui a muitas lutas a sós com Heracles, quando conosco, agora está no céu e mantém os seus filhos sob as asas e salvo, falto de salvação eu mesmo. Quando o pai deles se foi da terra, Euristeu primeiro quis nos matar, mas fugimos e se a urbe se perdeu, a vida se salvou. Fugimos errantes, expulsos de uma urbe para a outra. Além dos outros males, Euristeu, quer nos impor ainda este o traje, enviar autos aonde nos soubesse. Euristeu, sediados, exige e exclui da terra, alega Argos Urbina um pouco amiga e o rancor, com a mesma boa sorte. Eles, quando me veem sem forças e estes pequenos e órfãos do pai, honram o poder e excluem da terra. Eu, com exilados filhos, sou exilado, e com eles, se estão mal, estou mal, por temer trair. Mortal nenhum diga, vede. Quando os filhos não têm pai, Eolau não defendeu, sendo parente. Repelidos de toda a região da Grécia, vindos a maratoneia a terra limítrofe, anti-altares de deuses, sentamos súplices por socorro. Nesta planície da terra, dizem, residem dois filhos de Teseu, por herança da família de Pandion, parentes seus, pelos quais chegamos. Nesta via aos limites de Inclitatenas. Dois velhos são comandantes da fuga, eu, tomando conta destas crianças, e ela, Alcmena, dentro deste templo, com o ser feminino filial nos braços salva. Vexa-nos que virgens novas, fiquem junto à turba e anti-altares. Ilu e os seus irmãos mais velhos buscam que Torre nos dará moradia, se nos expulsam à força desta terra. O filhos, filhos, vinde. Agarra aí meu, manto. Vejo o arauto de Oristeu vir para nós, o que nos persegue de toda terra, e rádios, espoliados. Ó odioso, morresseste teu rei, porque muitos males anunciaste. De tua boca o nobre pai destes. Arauto, creis que tens sede nesta bela sede e emordaleada, por imprudência? Não há quem confrontado escolha, tua inútil força em vez de Oristeu. Anda! Que sofres aí? Deves voltar, a Hargos onde Petra te espera justiça. Olal, não, porque me bastará o altar de Deus e a terra livre onde estamos. Arauto, queres dar trabalho ao meu braço? Olal, não me levarás à força, nem a estes. Arauto, tu saberás, bom vatia que não foste. Olal, isso não aconteceria comigo vivo. Arauto, parte. Ainda que tu não queiras, eu os levarei, por supor de Oristeu. Olal, ó residentes há longo tempo em Atenas, socorrei. Suplicantes de Zeus forense, somos forçados e coroas conspurcadas. Vitupério a urbe desonra os deuses. Pardo, coro, ela. Ela. Que clamor perto do altar ergueu-se? Que situação indicará? Vede o velho fraco vertido no solo. Este. O miserável, por que na terra cais em fausta queda? Olal, hóspedes, ele desonra teus deuses. Tira-me a força dos altares de Zeus. Coro, tu, o velho, de que terra vieste ao povo comum de quatro urquibis? Ou a portais com reno marino, vindo da bordas de Obeia? Olal, hóspedes, não tenho vida ilhada, mas venho de Micenas à tua terra. Coro, velho, o povo de Micenas, que nome te denominou? Olal, vede o assistente de Heracles. Olal, este não é sem renome. Coro, sei de ouvir. Mas de quem, trazes em teu braço jovens, tão novos? Explica. Olal, hóspedes, são filhos de Heracles. Suplicantes teus e da urbe vieram. Coro, por que? Diz-me. Ant. Buscando falar perante a urbe? Olal, não serem entregues nem herargos por força retirados de teus deuses. Arauto, mas isso não bastará a teus donos, que com o poder aqui te descobrem. Coro, hóspedes, os súplices dos deuses. É bom respeitar e sedes de Numes não lhes deixar por braço violento, pois não sofrerá soberana a justiça. Arauto, expede da terra as de Oristeu e não usaremos o braço violento. Coro, é sem Deus repelir a súplica dirigida por hóspedes à urbe. Arauto, é belo ter o pé fora dos fatos por sorte de prudência maior. Primeiro episódio. Coro, não devias ousar dizer ao rei da terra, mas em honra à terra livre não retirar nunca a força os hóspedes de deuses. Arauto, quem é o senhor desta urbe e região? Coro, demofonte, filho do nobre pai Teseu. Arauto, ora, o debate desta questão seja com ele, o mais se disse em vão. Coro, depressa vem ele mesmo e o seu irmão Acamas, ouvindo a palavra. Demofonte, já que velho te antecipaste aos jovens no socorro junto a esta lareira de Zeus, diz. Que sorte reuni esta aglomeração? Coro, os suplices são os filhos de Heracles, coroado ao altar, como vês, ó senhor, e ó lao, o fiel assistente do pai deles. Demofonte, por que esta situação pede lamures? Coro, ao tentar levar a força desta lareira, ele provocou gritos e lançou de joelho velho de modo ao prantear de dó. Demofonte, ele tem as vestes e a forma do manto gregas, mas a obra é de braço bárbaro. Tu é a palavra e diz-me sem tardar de que terra deixaste os fins e vieste. Arauto, sou argivo, já que queres saber isso, quero dizer por que de quem venho. O rei Euristeu de Micenas me enviou para levá-los e vim com muita justiça nos atos e nas palavras, ó estrangeiro. Por ser eu argivo conduz os argivos, estes fugitivos de minha terra mesma, pelas leis lá vigentes são condenados à morte. É justo que vivendo em Urbe façamos conosco a soberana justiça. Ao irmos a lareiras de muitos outros, estamos por estas mesmas palavras, e não se ousou criar males próprios. Mas ou percebendo em que estutícia vieram para cá, ou correndo o risco do inelutável, quer fósseis, quer não, tão ininteligente e lesado de espírito. Não esperam que, se fores sensato, somente tu de toda a Grécia visitada, te apiedes da situação dos nécios. Olha! Compara! Se os das a terra, ou se nos deixas levar, que lucras! Podes receber de nós reforços tais de acrescentar a esta urbe todo o braço de Argus e toda a força de Euristeu. Se ouvires as palavras e os gemidos deles enternecido, a ação se tornará combate de lança. Não creias que, cederemos sem luta igual a Cálibis. Que dirás? Afastado de que campos? Esgulhado de que, combater Argus? Em defesa de que aliados? Por quem, sepultarás os mortos? Mal conceito! Terás dos cidadãos, se por um velho, tomba, quase nada, por assim dizer, e esses jovens, pões o pé na centina. Bem dirás que só terás esperança e isso é muito inferior ao presente. Esses aí, contra os argivos armados, combateriam mal, se fossem adultos, se isso te incita. É vasto o intervalo, em que serias desfeitos. Mas, ouve-me. Não diz. Deixes-me levar os meus, e tem-me cenas. Não só frasisto que, amas fazer. Quando podes escolher, melhores amigos, preferir os piores. Coro. Quem faria justiça ou saberia dizer, antes de saber claro a fala de ambos? Olá, ó rei, este princípio vigente à terra, é-me possível falar e ouvir por turno, não se expulsa antes, tal qual a Lures. Nós e ele não temos nada em comum. Já que não mais temos ser em Argos, por voto, mas nos baniram da pátria, como com justiça como sendo homicênios ele nos levaria, a nós, expulsos da terra? Somos forasteiros. Ou julgais banir, de toda a Grécia e o banido de Argos. Não de Atenas. Não por pavor de Argivos expulsarão desta terra os filhos de Heracles. Aqui não é Traques, nem Fortaleza Aqueia, donde, sem justiça, mas exaltando Argos, como ainda agora dizes, nos expulsaste, suplicante sentados juntos aos altares. Se assim for e se preferir em tuas falas, não mais conheço a que é livre Atenas. Mas conheço sua coragem e natureza. Preferirão a morte, pois entre os nobres, considera-se antes o respeito que a vida. Quanto a Urbe, basta, pois é negativo louvar demasiado. Sei que muitas vezes fui molestado por excesso de louvor. Ate quero te explicar que é necessário salvá-los, visto que presides esta terra. Piteu é filho de Pelops e de Piteu é filha Etra e de Etra é filho teu pai Teuzeu. Por outra remonto a eles tua família. Heracles era filho de Zeus e Alcmena, e esta, neta de Pelops. Teu pai e o deles podem se dizer filhos de primos e irmãos. Tens com eles esse vínculo, Demofonte. Além do vínculo, já te digo o que deves pagar a estes jovens. Digo que um dia, eu escudeiro do pai deles naveguei com Teuzeu em demanda do mortífero cinto. Quando Teuzeu, para agradar a Perítor, Covax foi ao fundo de Tartaro raptar a moça, Covax preso na cadeia. Heracles o libertou Covax e da morada sombria de Hades trouxe teu pai. Toda a Grécia o testemunha. Estes pedem em retribuição a graça de não serem traídos nem retirados de teus deuses à força, fora da terra. Teu Elvexame, e por igual da Urbe, parentes, súplices e errantes, serem tirados à força, o Eman. Olha! Olha-os! Mas suplico-te, singindo com os braços, por Teu queixo, não desdenes nunca receber nos braços os filhos de Heracles. Se-lhes com sanguíneo. Se-lhes amigo, pai, irmão, senhor, porque tudo o mais é melhor do que sucumbir aos argivos. Coro. Ouvi-te, Vigó da situação deles, ó rei. Agora vi sobretudo a nobreza da sorte ser vencida, pois estes filhos de nobre pai estão em não merecida sorte ruim. Demô fonte. Três caminhos da reflexão e coagem, ó Eolau, a não rejeitar as tuas palavras. O maior é Zeus em cujo altar tu estás sentado com a assembleia dos filhos, o nosso vínculo e nossa antiga dívida de tratá-los bem pelas graça paterna e o vexame de que mais devo cuidar. Se eu permitir este altar ser saqueado por forasteiro, não se crerá que tenho terra livre, mas que por temer argivos trai os suplicantes, isso é quase a forca. Mas pudesses vir com melhor sorte. Entretanto, não temas de agora que te tirem a força deste altar com os filhos. Vai tu a Argus e diz isso a Euristeu. Além disso, se acusa a estes forasteiros, obterás justiça, mas tu não os levarás. Arauto. Nem se for justo e vencer pela palavra. Demofonte. Como justo levar a força o suplicante. Arauto. Não me vexa, mas não te causa dano. Demofonte. A mim, sim, se te permitir retirá-los. Arauto. Expulsa-os e de lá nós os levaremos. Demofonte. É sinistro se te crês mais que o Deus. Arauto. Para cá, parece, devem fugir os maus. Demofonte. A moradia de nomes dá asilo a todos. Arauto. Os micênios talvez não pensem assim. Demofonte. Não sou soberano dos deste lugar. Arauto. Sem lhes causar mal, se és prudente. Demofonte. Deis-vos mal sem desonrar deuses. Arauto. Não quero faça as guerras aos argivos. Demofonte. Assim também eu, mas não os trairei. Arauto. Todavia receberei e levarei os meus. Demofonte. Ora, voltar a Argus não te será fácil. Arauto. Se eu fizer tentativa, logo saberei. Demofonte. Com prantos tocarás e não demora. Coro. Por deuses, não ouses ferir o Arauto. Demofonte. Se o Arauto não souber ser prudente. Coro. Vai-te daqui. E tu, ó rei, não o toques. Arauto. Vou, é fraca a peleja de um só braço. Volto com muita lança de ares argivo toda de bronze para cá. Esperam-me. Dez mil escudeiros e o rei Euristeu ele mesmo no comando. Nos confins. De Alcatu está a espreita dos daqui. Ao ouvir tua soberbia, virá brilhante a ti, aos cidadãos, a esta terra e safra. Teríamos em vão tão vasta juventude em Argus, se te deixássemos impune. Demofonte. Danate. Eu não temo essa tua Argus. Daqui não os levarás à força, para meu vexame, pois tenho esta urbe não submissa aos argivos mas livre. Coro. É hora de prudência, antes de vir às fronteiras a tropa argiva, o ares dos micênios é bem veloz e sobrecisa ainda mais que antes. Esta é a regra de todos os arautos, a ampliação dos acontecimentos. Pensas que aos reis dirá quantos e que terrores sofreu e por pouco escapou de ter espedaçada a vida? Olá. Os filhos não têm prêmio mais belo que ter nascido de nobre e bom pai e indisposar nobre. Não há provo quem, vencido pela paixão se uniu a pobre, o traje por prazer legado aos filhos. A nobreza se defende da má sorte mais que a pobreza. Ao cairmos no fundo dos males, descobrimos estes, nossos parentes, únicos defensores, destes em toda a terra grega habitada. O filhos, dai, dai-lhes a mão direita. E vós, a eles. Aproximai-vos mais. O filhos, pusemos amigos à prova. Se o regresso à pátria, enfim, surgir e ocupar-des a casa e honras do pai, recebei de volta e os reis desta terra cova que estende sempre salvadores e amigos. Lembrai-vos de não ter lança hostil a esta terra, mas tende a mais amiga de todas. Dignos de vossa reverência. De tanta terra e da tropa de pelasgos livraram-nos de modo a ter inimigos, ao verem mendigos errados, todavia, não traíram nem expulsaram da terra. Eu, ainda vivo, e morto, então morto, com muita lua perto de Teseu, ó caro, te exaltarei e me alegrarei de dizer que bem falaste e defendeste os filhos de Heracles, e salvas a glória paterna nobre na Grécia, e filho de pai nobre tens a sorte de não ser inferior ao pai, com outros raros, pois um em muitos talvez acharias não inferior ao pai. Coro, esta terra sempre quer socorrer, com a justiça aos cem recursos. Teve dez mil faínas por amigos e agora vejo este combate perto. Demofonte, bem disseste, o velho, e clamo a sincer, a graça se lembrará. Eu farei a reunião de cidadãos, farei que receba tropa micênia, com muita mão, espia primeiro, enviarei, furtivo não me ataque. Veloz em argos é todo socorro, com os vates e molarei. Leva-os, para casa, deixa a lareira de Zeus. Se me ausentar, há quem cuide de ti, mas vai para casa, o velho. Olá, não deixarei o altar, faremos preces súplices aqui pelo bem-estar da urbe. Quando deste embate bem te livrares, iremos para casa. Deus espuraliados, temos não menos que os argivos, ó rei. Deus a Eros preside, esposa de Zeus, e a nós, Atena. Digo que nisto se funda o bem-estar, a sorte de deuses melhores, porque Palas não suportará ser vencida. Primeiro Estásimo Coro Se tens grande alarde, outros este. Não se importam contigo, o forasteiro de Argus, não me apavora a grande eloquência. Não assina grande, Atenas de belos coros. És demente tu e o filho de Estênelo o rei de Argus. Ao vires a outra urbeante. Não menor que Argus, forasteiro retiras a força os fronteiros súplices dos deuses em minha terra, sem cederes aos reis, nem dizeres outra justiça. Onde isso seria bom, junto a quem pensa bem? A paz a mim me agrada, e podo mas a ti, o malévolo rei, te digo, se vieres a urbe, não como creis terás. Não só tu tens lança, e escudo de bronze. O amador de guerras, não turves com lança, a urbe de belas graças, mas abstenha-te. Segundo episódio, Olal, o filho, por que vens com a cisma nas vistas? Que dirás dos inimigos? Estão por vir. Vieram. Que sabes? Não desdirás as palavras do arauto. Outrora com boa sorte, o estratégo virá, eu bem sei, não com modéstia Atenas. Mas Zeus é o retificador dos pensamentos muito soberbos. Demofonte, vem a troca argiva e o rei Euristeu. Eu mesmo fui ver. Todo varão que, diz guiar a tropa deve conhecer bem, não ver pronúncios os adversários. Não ainda enviou tropa a planície da terra e sentado em Petriapenha. Observa, esta opinião eu te daria, onde conduzirá a tropa a hora armada e acampará nesta terra em segurança. Tudo para mim, porém, já está certo. A urbe em armas e as vítimas, prontas aos deuses a quem se devem imolar, os vates na cidade fazem sacrifícios. Reúne todos os cantores de oráculos e perguntei os públicos e os secretos oráculos antigos nesta terra salvíficos. Muito diferem uns de outros oráculos, mas o saber brilha o mesmo em todos, exortam-me a emolar a virgem a filha de Demeter, tal que seja de nobre pai, ruína dos inimigos e salvação da urbe. Eu tenho tamanho e empenho convosco, como vês, mas não mato a minha filha, nem obrigarei outro meu concidadão. 4. Quem não 4 pensa tão mal que dos braços de seus próprios filhos? Veríes agora as compactas reuniões, dizendo-os que é justo socorrer os hóspedes súplices, acusando-me outros, de estupidez. Se eu deveras fizer isso, a guerra civil duravante se prepara. Examina isto e busca comigo como seriês salvos vos mesmos e este solo e não seja eu caluniado por cidadãos. Não exerço o poder como os bárbaros, mas se for justo, serão justos comigo. Coro. Mas Deus não permite que esta urbe socorra animada aos hóspedes carentes. Olau. O filhos, somos símeis a marinheiros, que salvos de feroz furiosa tempestade tem a terra ao alcance e então da terra os ventos os levam de volta ao mar. Assim somos expulsos desta terra, estando nós já na praia quase salvos. Oi, mãe. Por que me saciaste, ô mísera esperança, se não me farias a graça? É compreensível se ele não quer matar filhos de cidadãos e aprovo isso também. Se deuses decidem que assim seja, não morra a graça. O filhos, não tenho que vos servir. Aonde iremos? Que Deus sem coroa. A que confins da terra não chegamos? Morreremos, o filhos, porque traídos. Por mim não é nada se devo morrer se não ser morto saciar meus inimigos. Eu vos choro e lamento, ó crianças, e ó Kmena, velha mãe de vosso pai. Ó infausta, por longa vida que viveste, infausto ainda eu por vastas faínas vós. Devíamos, devíamos viamente caídos, em mãos de inimigos perder mal a vida. Mas sabe? Coopera comigo. Não toda esperança me fugiu de poder salvá-los. Dá-me aos argivos em vez deles, ó rei. Não corras o risco. Salvem-se os filhos. Não devo amar minha vida, que se vá. Euristeu quereria sobretudo me pegar, e lavrar o traje ao aliado de Heracles. Ele é sinistro. É desejável aos sábios, ter sábio inimigo, não em seu espírito, porque teria muito respeito e justiça. Coro, o ancião, não te queixes desta urbe. Teríamos uma falsa, todavia, maligna, invectiva de que traímos os hóspedes. Demô fonte, nobres palavras tuas, mas impossíveis. Não por ti o rei para cá conduz a tropa. Que lucré oristeu da morte do velho. Mas ele tem a intenção de matá-los. Terror de inimigos os rebentos nobres jovens e relembrados dos maus tratos. Ao pai, tudo de que se deve precaver. Mas se tens outro plano mais oportuno, prepara. Porque eu mesmo impotente. Ouvi oráculos e estou cheio de pavor. Macária. O forasteiros, não atribuais audácia. A minha saída, isso primeiro imploro, pois nas mulheres silêncio e prudência é o mais belo, e ficar quieto em casa. Ao ouvir os teus gemidos, ó Eolau, saí não designado anúncio da família, mas sou conveniente e antes cuido mais destes irmãos e de mim mesma. Quero saber se alguma dor somada aos males antigos te morde o ânimo. Eolau. O filha, dos filhos de Heracles. Mas tenho não recente teu justo louvor. O percurso que nos parecia ir bem mudou-se outra vez em impossível, pois ele diz que vaticínios indicam que se imole não touro, nem novilha, mas nobre virgem a filha de Demeter, se nós e se esta urbe devemos viver. Assim não temos recurso. Ele diz que não imolará filhos seus, nem alheios. Não me diz com clareza, mas diz sim, se não tivermos algum recurso disso, que descobramos nós uma outra terra, e que ele mesmo quer salvar esta terra. Macária. Nesta palavra temos nossa salvação. Eolau. Nesta temos boa sorte quanto ao mais. Macária. Não mais temas lança hostil dargivos. Estou mesmo antes de pedirem, o velho, disposta a morrer e a deixar-me imolar. Que diremos? Se esta urbe considera, correr grande perigo por nossa conta, nós mesmos, impondo males a outros, podendo salvá-la, fugiremos da morte? Não, porque ainda seria digno de riso gemerem sentados súplices de numes, e filhos daquele pai de que nascemos verem civis. Isso convenha bravos. Muito belo, creio, tal não aconteça. Tomada esta urbe, cair em mãos hostis, e por ser filha de pai nobre, padecer afrontas e então não menos verades. Mas banida irei errante desta terra? Não me vexarei, então, se disserem, porque cave estes, apegados à vida, com ramos súplices? Ride da terra, porque não socorreremos covardes. Todavia, se estes estiverem mortos, e eu salva, não espero estar bem, muitos já traíram assim aos seus. Quem há de querer desposar órfão ou há de querer fazer filhos comigo? Não é melhor morta que com indigna sorte? Isso, aliás, conviria outra em que não fosse assinalada como eu. Levai-me-vos aonde devo morrer. Coroai e consagrai-se à decisão. Vencei inimigos. Esta vida se oferece, espontânea e não coagida, e anuncio morrer por estes irmãos e por mim. Por não ser apegada à vida, achei o mais belo achado, morrer gloriosa. Coro, peúpeu. Que dizer as nobres palavras da Virgem que por irmãos quer morrer? Qual deles diria mais nobres palavras? Quem dos homens ainda agiria assim? Olal, o filha, o teu rosto não é de Alúris, mas dele. Semente de espírito divino. Nasceste de Heracles, eu não me vexo de tuas palavras, mas a sorte me dói. Mas direi como isto seria mais justo. Devem-se cá chamar todas as irmãs e deve a sorteada morrer pela família. Não é justo que tu sem sorteio morras. Macária, eu não morreria por ter por sorteio, graça não preside. Não fales, o velho. Mas se vos aceitais e quereis dispor de mim, animada, dou a minha vida por eles espontânea, não sob coerção. Olal, peú. Esta fala tua é mais nobre que a de antes e era máxima, mas superaste em audácia a audácia e a palavra em palavra nobre. Deveras não exorto nem proíbo, o filha, que morras, servirás a teus irmãos morta. Macária, hábilmente exortas. Não temas participar, de poluente meu. Mas livremente morro, quando eu for para o terror de imolação, se é que sou filha do pai de Kimifano. Segue, velho. Quero morrer em teu braço e presente cobre meu corpo com mantos. Olal, eu não poderia estar presente à tua morte. Macária, mas pede-lhe que eu expire a vida não nos braços de varões, mas de mulheres. Demofonte, assim será, o virgem desafortunada. Seria feio para mim não te honrar por muitas razões, por tua valentia e por justiça. A mais audaz de todas as mulheres é o vinte com os olhos. Mas se queres, dirige-lhes, eu velho, as tuas últimas palavras antes de ir. Macária, salve, o velho. Salve e ensina estes. Meninos a serem em tudo tão sábios como és tu, não mais, assim basta. Tenta animado salvá-los da morte. Somos teus filhos educados por ti. Vês que eu, para morrer por eles, concedo a minha hora de núpcias. Vós, irmãos presentes reunidos, tenhais bom nome e tenhais-vos o que meu coração perderá antes. Honraí o velho e dentro de casa a velha mãe de meu pai em Alcmena, e estes hóspedes. Se dos deuses, tiver desfim de males e regresso, lembra aí que a salvadora deveis, funerais. Os mais belos, é justo. Não vos faltei, morri pela família. Tenho estes bens em vez de filhos e virgindade, se algo sob a terra. Não haja nada. Se lá os mortais, mortos tivermos as aflições ainda, não sei aonde voltar. Considera-se, a morte o maior remédio de males. Olá, ó tu, a de mais brilhante valentia de todas elas, sabe, serás por nós honradíssima em tua vida imorta. Salve! Receio mal dizer adeus à filha de Deméter, a que te sagras. O filhos, vou-me. Solta membros, a dor. Pegai e sentai-me no templo. Cobri-me ali com este manto, filhos. Os acontecimentos não me agradam, e se não se dá o oráculo, não se vive e maior é a ruína. Esta é a situação. Segundo Estásimo, Coro, digo sem deuses não ser próspero este. Nem a ver queda grave, nem a mesma casa sempre ser firme com boa sorte, e parte. Persegue uma a uma, instala do alto no breve, faz o errante com bom nome. É ilícito fugir da sorte, com saber não se afasta, mas em vão o animado sempre terá faína. Mas não caias. Tem dons de deuses. Ante. Não te aflija muito a dor. A mísera tem bem falada parte de morte por irmãos e terra, e receber a fama, não em glória dos homens. A virtude anda por fadigas. Digno do Pai, digno da nobreza isto acontece, e se veneras a morte de bravos, estou contigo. Terceiro episódio. Servo, ó jovens, salve! Onde o velho Olal, e a mãe do Pai estão longe do templo. Olal, estou presente qual é minha presença? Servo, por que jases e tens o rosto coberto? Olal, um cuidado próprio me veio e tem. Servo, ergue-te então. Endireita a cabeça. Olal, somos anciãos e já não temos força. Servo, venho, porém, trazer-te grande júbilo. Olal, quem és tu? Onde eu te vi não lembro. Servo, servo de hilo. Vê, não me conheces? Olal, ó caríssimo, vem salvar-nos do mal. Servo, sim, venho a esta presente boa sorte. Olal. O mãe de nobre filho, digo ao Kmena, sai. Ouve dele as bem-vindas palavras. Faz tempo tu consumes a vida aflita se haveria o regresso dos que vieram. Ao Kmena, porque esta casa ficou cheia de gritos, Olal. Que arauto presente de Argus te constrange? Fraco é o meu vigor, mas tanto deves conhecer, forasteiro. Não os levarás, enquanto eu viver. Ou não mais eu seja considerada mãe dele. Mas se puseres a mão nos jovens, não darás belo combate a dois velhos. Olal. Coragem, velha. Não temas. O arauto, não veio de Argus com palavras hostis. Ao Kmena, por que erguei este grito anúncio de pavor? Olal, para que te aproximasses ante o templo. Ao Kmena, nós não sabemos isto, quem esse é? Olal, anuncia que veio o filho de teu filho. Ao Kmena, ó salve também tu por estas notícias. Mas por que está ausente, se pôs o pé neste solo? Onde está? Que o impede, de aparecer e alegrar o meu coração? Servo, acampa e dispõe a tropa com que veio. Ao Kmena, este assunto já não me interessa mais. Olal, interessa, nosso trabalho é saber isso. Ao Kmena, o que dos fatos então queres saber? Olal, com quantos aliados ele se apresenta? Servo, muitos. Não posso dizer outro número. Olal, sabem isso, creio, chefes em Atenas. Servo, sabem, e ele está ante a ala esquerda. Olal, a tropa está armada pronta para agir. Servo, e as vítimas levadas fora das fileiras. Olal, a lança argiva está a qual distância? Servo, de modo a se ver bem o estratégo. Olal, e que faz? Dispõe fileiras inimigas. Servo, imaginamos isso, pois não ouvimos. Mas irei. Não gostaria que o senhor estrave em combate sem que eu participe. Olal, irei contigo, pois pensamos o mesmo, presentes cremos ser úteis aos amigos. Servo, não podias jamais dizer palavra tola. Olal, nem faltar aos amigos em luta audaz. Servo, meu caro, não há o que foi teu vigor. Olal, mas ainda lutarei com não menor número. Servo, acrescentas breve contrapeso aos amigos. Olal, inimigo não suportará olhar-me de frente. Servo, não há lesão em olhar sem agir o braço. Olal, por quê? Eu não fenderia mais o escudo. Servo, fenderia sim, mas antes cairias tu mesmo. Olal, não me impeças de agir com o meu preparo. Servo, de agir não és capaz, mas de querer talvez. Olal, desde que não fique, o mais podes dizer. Servo, como, sem as armas, parecerás armado. Olal, há neste templo armas, despojos de guerra, de que nos serviremos. Devolveremos, se vivermos. Deus não cobrará de mortos. Mas entra lá dentro, retira dos suportes e traz-me o mais rápido equipamento. O probriosa se torna esta guarda de casa, se uns lutam, e outros por frouxos ficam. Coro, o tempo ainda não há plana audácia tua, mas ela floresce, passado o corpo. Por que fazes em vão que te lesará e terá pouca utilidade para a nossa urbe? Deves lutar por reconhecer tua idade e deixar os impossíveis. Não há como, obter outra vez de volta a juventude. Alcmena, por que tu, não estando em teu juízo, deixas-me só com meus filhos do filho? Olal, de varões é a defesa. Cuides-tu deles. Alcmena, o que? Se morreres, como me salvarei? Olal, os filhos do filho restados cuidarão de ti. Alcmena, se, que não aconteça, eles tiverem sorte. Olal, os forasteiros não te trairão. Não temas. Alcmena, tamanha confiança. Nada mais teno. Olal, Zeus ainda cuida de tuas fadigas, eu sei. Alcmena, P.U. Zeus junto a mim não será mal falado. Se ele é lícito comigo, ele mesmo sabe. Servo, já vês aqui todo o arsenal das armas, não seria apressado cobrir-te com elas, porque perto é a luta e ares mais odeias vacilantes. Se temes o peso das armas, faz-no agora a caminhada e nas fileiras cobre-te com este adorno, que leva-o lá. Olal, disseste bem. Mas leva contigo as armas a mão para mim, põe-me na mão ou a lança, ergue o cotovelo esquerdo e dirije o pé. Servo, é necessário um pedagogo de oplita. Olal, por auspício deve-se ir com segurança. Servo, se tu pudesses agir como és animado. Olal, depressa. Será terrível, se falta a luta. Servo, se crês fazer algo, tu és lento, não eu. Olal, não vês como minha perna se apressa? Servo, vejo que crês mais do que te apressas. Olal, não dirás isso, quando me vires lá? Servo, fazendo o que? Quiser a tua boa sorte. Olal, defendendo o escudo de algum inimigo. Servo, se ainda lá chegarmos, este é o pavor. Olal, P.U. O braço, qual sendo vigoroso, tomara nós nos lembremos. Quando com Heracles devastavas Esparta, faz-te meu aliado. Igualmente. Que derrota nós imporíamos. A Euristeu, covarde para esperar a lança. Vive na opulência ainda esta incorreção. A aparência de valentia, pois imaginamos quem tem boa sorte conhecer bem tudo. Terceiro Estásimo, Coro, Terra e Lua de toda a noite e este. E os mais brilhantes raios, do Deus Luz dos Mortais, levai o meu anúncio, e propalai no céu, ante o trono real, e a Glauca Atena, pela terra pátria, e ainda em defesa da casa aceitarei suplicantes e com ferro gris cortarei o perigo. Terrível é a Urbe qual me senas ante. De bom nome por força de lança muito louvada, conter ira de meu solo. Ó Urbe, mal é se trairmos os súplices forasteiros, por ordens de Argus. Zeus é meu aliado, não temo. Zeus com justiça tem graça. Numes não me parecerão, nunca menores que mortais. Ó Rainha, teu é o chão oeste. Da terra é a Urbe de que és mãe, dona e guardiã. Leva-lhe o injusto, que traz a tropa de lanceiros de Argus para cá. Por virtude, não é justo banir-me de casa. Sempre tens as tuas honras ante. Feitas de muitos sacrifícios, não se ignora um dia final de luas, cantos de jovens e danças corais. Na colina dos ventos, o clamor ressoa a noite toda batida dos pés das virgens. Quarto episódio, Mensageiro, Rainha, As falas mais breves de ouvir porto para ti e para mim e as mais belas. Vencemos inimigos e erguemos troféu, com todas as armas dos inimigos teus. Alcmena, ó caríssimo, este dia te promoveu, foste libertado por essa mensagem. Mas da aflição não me livraste ainda, pois o pavor se os que éstimo vivem. Mensageiro, vivem, com a maior glória na tropa. Alcmena, o velho Yolau, também ele está vivo? Mensageiro, sim, por deuses está muitíssimo bem. Alcmena, por quê? Terá combatido o condenudo? Mensageiro, tornou-se de ancião outra vez jovem. Alcmena, dizes portento, mas quero que contes primeiro a boa sorte dos meus na luta. Mensageiro, uma só palavra minha te dirá isso tudo. Quando nos contrapusemos uns aos outros ao estendermos de frente a tropa armada, Ilo desceu do carro de quatro cavalos, e pôs-se no meio do intervalo da tropa, e então disse, Ó estratego que de Argos vens, por que não deixamos esta terra e Micenas outra vez viverem em paz? A Covax se me atendes, esta urba ateniense, be Covax povo terrível, não terás por inimigo ser Covax, e não farás nenhum mal a Micenas, espoliando varão. Mas, se só as suas lutares comigo, se matares, leva-te os filhos de Heracles, e se morreres, deixa-me ter honras e casa paterna. A tropa provou, pelo fim das faínas e pela valentia, bem falada a palavra. Mas ele, sem pudor das seus ouvintes nem de sua covardia, sendo estratégo, não ousou fazer frente à valente lança, mas foi péssimo. Então, sendo assim, veio para escravizar os filhos de Heracles. Ilo, portanto, retornou à sua posição. Quando souberam que a reconciliação, não se concluí de um combate singular, vates imolavam sem tardar e logo jorram das gargantas bovinas o sangue propício. Uns entravam no carro, outros sob escudos roçavam lado a lado. O rei dos atenienses, conclamou a tropa como convém ao nobre, Ó concidadãos, deve cada um defender agora a terra que o nutriu e que o gerou. O outro, por sua vez, pedia aos aliados não anuírem a Viltarargos e Micenas. Quando soou agudo o sinal do salping de Tirreno e deram-se mútuo ao combate. Que estrepto de escudos crei estruar, que gemido e lamento há um só tempo. Primeiro o assalto da lança argiva quebrou-nos e então voltaram atrás. Em seguida, pé contraposto a pé, varão contra varão, a luta perdurava, muitos caíam. Ouviam-se exortações. Atenas! Ó semeadores argivos! Não afastareis da urbe o vexame! Fizemos tudo a custo não sem fadiga e pusemos em fuga o exército argivo. Então, o velho Iolau, quando viu Iro avançar, estendeu a destra e suplicou que entrasse no carro de cavalos, e com as rédeas nas mãos, dirigia com tréguas de Oristeu. Duravante! Diria por ouvir de outros, vi até aqui. Além da rocha santa da deusa Atena de Palene, ao ver o carro de Oristeu, orou a juventude e a Zeus por um só dia tornar-se jovem e revidar justiça a inimigos. Tu podes ouvir o portento. Dois astros, fixos no jugo dos cavalos, ocultaram o carro em sombria nuvem. Os mais sábios dizem que são teu filho e juventude, e ele, das trevas sombrias, mostrou o tipo jovem de braços novos. O ínclito Iolau toma o carro quadriga de Oristeu de fronte das pedras cirônides. Após atar-lhe as mãos, vem e conduz o estratégo qual belíssimas premissas. Antes próspero! Com a sorte de agora, anuncia a todos os mortais clara lição. Não invejar quem parece ter boa sorte antes de vê-lo morto, efêmeras sortes. Coro Ó Zeus vencedor, agora posso ver a luz do dia livre de terrível pavor. Alcmena Ó Zeus, há tempo viste meus males, tenho de ti todavia a graça dos fatos, e se antes não cria, agora sei claro que meu filho convive com deuses. O filhos, agora sim, agora livres de males, séries livres de Oristeu malfeitor, e veres a urbe do pai, tomareis a posse da gleba do solo e sagrareis deuses pátrios de que exclusos teries triste vida errante, hóspedes. Mas por que oculta a arte Iolau poupou sem matar Oristeu? Diz. Pois para mim isto não é arte, pegar inimigos sem revidar justiça. Mensageiro Em tua honra para com teus olhos vires o rei submetido ao teu braço. Não concorde, mas com violência, jungiu a coerção, pois não queria vivo vir ante teus olhos e dar justiça. Mas, o anciã, salve! Lembra-te tu, do que disseste quando iniciei a fala, que me libertarias. Em tal situação, a nobres convém falar sem mentir. Quarto Estásimo Coro Doce é o coro, se sonora este. Graça de flauta esplêndido. Doce é a belas graça de Afrodite, é um prazer. Ver boa sorte de amigos, que antes não pareciam. Parte determinadora e vida, filha do tempo, geram muitos. Tens uma via justa, ó Ubi. Ant Não deves disto te afastar, honrar os deuses. Negá-lo. Passa perto da loucura. Estão mostrando, estas provas. Um sinal, Deus anuncia, ao destruir, sempre a intenção dos injustos. Teu filho está firme e este. No céu, o anciã. Evita o rumor de que disseu. A casa de Hades por Igne terrível chama devorado. Em aposento Auro Tange, o amável leito de juventude. Ó Imeniel, foste digno, dos dois filhos de Zeus. Muitas falas conferem Iont. Com muitas e dizem, Atena aliada do pai deles, e a urbitropa da Deusa os salvaram e detiveram. A transgressão do varão, violento perante justiça. Meu pensamento e vida, nunca sejam insaciáveis. Êxodo, servo, senhora, vez, todavia será anunciado. Viemos a te conduzindo aqui Euristeu, inope na visão e sorte para ele não menos. Não presumia que cairia em tuas mãos, ao vir de Micenas com escudo fadigoso, crendo-se mais que justiça para apelhar a urbe de Atena. O Nume, porém, fez, ao contrário e transformou a sua sorte. Ilu e o Boiolau ergueram estátua pela bela vitória de Zeus vencedor e ordenam-me conduzi-lo aqui a ti para te agradar, o mais doce a ver o inimigo de boa sorte e ter má sorte. Alcmena, Vieste, odioso? Pegou-te justiça a tempo. Vira primeiro teu rosto para cá para mim e ousa olhar de frente os teus inimigos. És dominado agora e não mais dominas. Aquele és tu, pois isto eu quero saber, que te dignaste de outrajar o meu filho, que está onde agora está, o perverso, e dizias que destruísse hidras e leões e enviavas. Outros males que tramaste, calo, pois longo seria o meu relatório. Que o traje não ousaste tu fazer-lhe? Tu fizeste descer vivo até Hades. Não te bastaram só essas ousadias, mas de toda a Grécia me perseguias, e aos filhos, suplices perante numes, nós, idosos, e eles, ainda crianças. Mas descobriste varões e urbilivro destemidos de ti. Deves morrer mal, e terás todo lucro, tendo feito muitos males, não devias morrer uma só vez. Servo, a execução dele não te é possível. Alcmena, ora, em Vanho fizemos prisioneiro. Mas que lei impede que ele morra? Servo, os chefes desta terra decidem não. Alcmena, o quê? Não é belo matar inimigos? Servo, não há quem pegam vivo na batalha. Alcmena, e Ilo tolerou que assim decidissem? Servo, ele devia não ouvir esta terra, creio. Alcmena, este devia não viver nem ver a luz. Servo, primeiro foi injusto não ser morto. Alcmena, não pode ainda dar a bela justiça? Servo, não há ninguém que o executasse. Alcmena, eu mesma. Penso que sou alguém. Servo, ora, terás muito veito se o fizeres. Alcmena, amo esta urbe, não se contradiga. Já que esse veio às minhas mãos, não há entre mortais quem me tire. Disso, quem quiser dirá que ouso e sou mais soberba do que mulher deve ser, mas este feito executarei. Coro, oh mulher, terrível e compreensível, é teu ódio a esse homem, bem sei. Euristeu, oh mulher, sabe claro. Não te adularei, nem direi, em defesa de minha vida, nada porque me imputa em covardia. Essa rixa eu não voluntário assumi. Sabia, sim, que sou teu primo irmão, com sanguíneo de teu filho Heracles. Mas, se quisesse, ou não, era deusa, era me fez padecer esse distúrbio. Quando assumi hostilidade a ele, e reconheci que essa luta elutária, tornava-me perito em muitos males. Muitos criei perante noite cada vez para destruindo e matando inimigos. No porvir não conviver com pavor, ciente de que teu filho não era número, mas deveras varão, ainda que hostil, será bem falado, por ser bom varão. Ora, desaparecido ele, não devia eu, sendo odiado por eles e estando ciente do ádio paterno, mover toda a pegra, tentando matar, banindo e tramando. Com essas ações eu teria segurança. Tu, se tivesse tido a minha sorte, aos filhos adversos do leão inimigo não farias mal, mas por prudência deixarias ter argos. Seria incrível. Agora que não me mataram quando era propenso, perante as leis gregas morto, sou impuro para quem mata. A urbe liberou, prudente, honrando, mais ao Deus do que o ódio a mim. Falaste, ouviste resposta. Duravante, devem-se dizer o execrado e o nobre. Por certo, assim estamos, nem quero morrer, nem miraria perder a vida. Coro, quero dar breve conselho, Alcmena, libera esse varão porque a urbe diz. Alcmena, e se morresse e atendêssemos a urbe? Coro, seria ótimo. Como será isso, então? Alcmena, eu instruirei facilmente, matá-lo-ei, e dá-lo-ei morto a seus reclamantes, e quanto ao corpo não desatenderei a terra, e ele morto me dará justiça. Euristeu, mata. Não te implorarei. A esta a urbe, porque me liberou e temeu de matar, farei dom de antigo oráculo de Loxias, que a tempo valerá mais do que parece. Morto, sepulta-me onde é o destino, diante da divina virgem de Palene. Benévolo contigo e salvador da urbe, eu eterno meteko jazerei sob a terra inimicíssimo aos descendentes deles, quando vierem aqui com muitas mãos, traidores desta graça. Hóspedes tais, defendestes. Como eu, ciente disso, vim aqui, sem temer oráculo divino. Crendo que era em maior que oráculos e não me trairia. Não deixeis verter, libações nem sangue em meu túmulo. Por isso, eu lhes darei mau regresso, e vos tereis de mim um duplo lucro, morto vos serei útil e a eles, nocivo. Alcmena, ao ouvires isso, se vosso dever é prover salvação a urbe e a eles, por que tardais matar esse varão? Ele mostra o meio mais seguro, o varão é hostil, mas útil, morto. Servos, levai-o aonde vos deveis, matar e dar aos cães. Não esperes, vivo banir-me outra vez da pátria. Coro, assim me parece. Ide, servos. As nossas incumbências, os reis terão com pureza. 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 Terão com pureza.